Aplausos Vou tirar aqui a cola também Bom, agora eu vou cantar uma música do João Calado e do Ivor Lanselotti que chama-se Vício e Paixão Sair de vez Sem ter talvez Só assim dá pra esquecer Vício e paixão Só se deixa infelizmente de uma vez E é ruim de perceber Nem sei como dói Mas quero tentar Se suportar dessa vez Nunca mais penso em morrer Quando o amor perde o sabor E volta o olhar E se é ruim Esse mel Querer cristalizar Nós devemos Não é que acabou Ficar em ver Não é que acabou Se não dá pra deixar Vazios de amor Vivamos por aqui Então vai que esperar Se não dá mais pra seguir E aí E aí E aí E aí E aí O bom de pré-ilusão Passou 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 Sair de vez Quero tentar Quero tentar Se suportar dessa vez Nunca mais Nunca mais Nunca mais penso em voltar Se suportar dessa vez Se suportar dessa vez Se suportar dessa vez